Essa madrugada do 23 para 24 vai ficar marcada por isso. Não é a noite da reintegração de posse. É a noite da primeira resistência dos lanceiros negros contra o Estado. Foi uma batalha muito grande e foi muito bom ter vencido. É a noite da primeira resistência dos lanceiros negros contra o Estado. Lanceiros negros, livres guerreiros. Somos herdeiros de lutas de coragem, somos herdeiros de toda essa bagagem. Somos lanceiros do povo brasileiro, lanceiro negro, livre guerreiro. Venha de frente na luta, na sua equipe do mal de conduta. Lanceiros negros, não fogem da disputa. Venha de frente na luta, lanceiros negros, não fogem da disputa. Lanceiro na guerra, ele não cansa. Lanceiro na guerra, ele não cansa. Vive na luta, cheio de esperança. Vive na luta, cheio de esperança. Se o terceiro na guerra, ele não cansa Se o terceiro na guerra, ele não cansa Vive na luta cheio de esperança Vive na luta cheio de esperança Vive na luta cheio de esperança Entrei nessa luta que não era minha Eu, meus camaradinhas Entrei nessa luta que não era minha Eu, meus camaradinhas Joguei minha lança, busquei liberdade Ganhei no lombo a falsidade Ganhei no lombo a falsidade As tantas verdades que foram negadas Na gira do tempo serão reveladas As tantas verdades que foram negadas Na gira do tempo serão reveladas A marca na pele da mão do Senhor Não cala o coro do meu tambor Não cala o coro do meu tambor O som de porongos no meu berimbau Fala dos gritos da batalha final O poder dos orixás vem nos salvar Lanceiro na guerra, ele não cansa Lanceiro na guerra, ele não cansa Vive na luta cheio de esperança Vive na luta cheio de esperança O poder dos orixás vem nos salvar No balanço das ondas das águas do mar No balanço das ondas das águas do mar No balanço das ondas das águas do mar